Esse é o primeiro tempo aqui em Curitiba, Zé Ivaldo engrossou, perdeu para o Ricardinho, Arthur Richardson, olha o contra-ataque do Ceará, bola na ponta para o Ricardinho O Leandro Carvalho vem livre aqui do outro lado, a bola para ele de pé esquerdo Vai levantar, é para o Ricardinho, nas costas do Dadá, fez o cruzamento Chega de novo para o Ricardinho, novo cruzamento, desvio Olha o lançamento do Ricardinho, vai chegar ao Ceará, na cara do gol Richardson Fez a parede, volta um pouco mais, Ricardinho vai para o cruzamento, jogou para a área, subiu, Ravel gosta Na frente, boa bola para o Ricardinho, no cruzamento para o Willian O Vila vai perdendo mais uma na Série B Olha o cruzamento, Lulinha Deixa no chão o Magno Alves, e o Ricardinho faz o lançamento Boa bola para o Nicão na perna direita, ele com o 1 bateu Vai de novo o Ceará, levantamento para o Magno Alves, condição legal, dominando o peito O Edson Veneno, cabeceou para frente, bola arrumada pelo Ricardinho para o Magno no canto O Mota também na área, bom cabeceador, veio o cruzamento, subiu o Magno Alves Obrigado 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 Obrigado